Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira um atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Esse cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não importa E você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre magoando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer Seu demais pisou em mim Doeu aí, então Soltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala E acaba sempre magoando Quem te dá amor Quem te dá amor A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu aí, então Doeu aí, então A fila anda A fila anda A fila anda